Emmanuel Emmanuel O Deus presente aqui Vem renovar minha paixão por Ti E eis que fazes novas todas as coisas É chegado o tempo de viver algo novo Nem o meu passado Nem o meu futuro Podem nos separar Tudo novo se fez Tudo novo se fez O Rei chegou Tudo transformou Tudo novo se fez Tudo novo se fez O Rei chegou Tudo transformou Emmanuel O Deus presente aqui Vem, vem Vem renovar Minha paixão por Ti Eis que fazes novas todas as coisas É chegado o tempo de viver algo novo Nem o meu passado Nem o meu passado Nem o meu futuro Nem o meu futuro Podem nos separar Tudo novo se fez Tudo novo se fez Tudo novo se fez O Rei chegou Tudo transformou Tudo novo se fez 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 E quando Ele vem O amor invade a terra E quando Ele vem O tempo para o meu redor E quando Ele vem Eu não sou mais o mesmo E quando Ele vem O céu invade este lugar E quando Ele vem O amor invade a terra E quando Ele vem O tempo para o meu redor E quando Ele vem Eu não sou mais o mesmo E quando Ele vem O céu invade este lugar O céu invade este lugar O céu invade este lugar Tudo novo se fez Tudo novo se fez O Rei chegou Tudo novo se fez 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 Deus conosco, Emmanuel Deus conosco, Emmanuel Tudo novo, tudo novo Deus conosco, Emmanuel